No dia 20 de maio, na capital baiana, a IEL Corretora de Seguros promoveu a inauguração da sua nova matriz. A empresa, que está no mercado de seguros há cinco anos, é uma das líderes do segmento de plano de saúde e odontológico. A IEL Corretora é uma das líderes de venda em assistência médica e odontológica no estado da Bahia. A nossa equipe está muito preparada para poder receber vocês no nosso novo espaço. Nós ficamos no centro da cidade, no edifício Casa Nova. Venham conhecer a nossa nova estrutura e estamos todos prontos para te atender. Durante a celebração, os convidados puderam prestigiar o novo espaço da corretora e comemorar com a IEL Corretora de Seguros o sucesso dos últimos anos. Parabéns, Eric, pela linda sede, trazendo ainda mais conforto para os corretores, para os nossos produtores. Saiba que do lado de cada Bradesco Seguros temos você como um grande parceiro e conte conosco para fazer desse time, dessa família ainda mais forte. Tenho a honra de estar presente aqui na inauguração de um belo espaço promovido pelo meu amigo pessoal e desejo a você de coração todo o sucesso do mundo. O espaço está lindo. Eu desejo que Deus continue abençoando vocês. Vocês continuem fazendo esse trabalho fantástico com os corretores aqui em Salvador, no ramo de planos de saúde. Aproveitem e continuem assim.